Vieram chuvas tormentas, madrugadas sualhentas, e tudo passa por mim. Não deixei de ser quem era, pois nenhuma primavera põe rosas no meu jardim. Os ventos quebram os ramos no caminho que passamos, fica a poeira marcada, dorme o silêncio nos montes, e no verão secam as fontes, em volta da minha estrada. Não vi gestas floridas, não vi bandeiras erguidas, a bailar em meu redor. Ouve o sorriso nos lábios, em a vontade dos sábios, pode curar a minha dor. Parece que o tempo adora, por um grito a cada hora, e os dias passam assim. E por mais que eu reze a Deus, nenhuma abenção dos céus, põe rosas no meu jardim. Os ventos quebram os ramos no caminho que passamos, fica a poeira marcada, dorme o silêncio nos montes, e no verão secam as fontes, em volta da minha estrada. Não vi gestas floridas, não vi bandeiras erguidas, a bailar em meu redor. Logo o sorriso nos lábios, nem a vontade dos sábios, pode curar a minha dor. E por mais que eu reze a Deus, nenhuma abenção dos céus, põe rosas no meu jardim. Os ventos quebram os ramos no caminho que passamos, fica a poeira marcada, dorme o silêncio nos montes, e no verão secam as fontes, em volta da minha estrada. Não vi gestas floridas, não vi bandeiras erguidas, a bailar em meu redor. O mau sorriso nos lábios, nem a vontade dos sábios, pode curar a minha dor.